A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não hesita uma tomada pra ver o mesmo, uma tomada pra ver. Eu não tenho que entrar na cama. Tu... E aí, vem aí, vem aí. Ah, não, não. Ah, não, não, não. Ah, não. Ah, tem um 99! Sim! Uuuu! Que cagado! Tem um 99! Sim! Ah, ah, ah! Uuuu! Se derrao! Ah, 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 ah! No, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah! Não manda rei mal a internet Isso é uma boa senha Ah, a puta madre que me parou, me deve matar Essa é a perda última Me mataram, não, porque tinha... Não me sento, não me sento, não me sento Bom, conseguimos... mais 15 Estão com as perdi, escasso todas as perdi Vamos fazer um corte E vamos seguir com a outra partida Bueno, chicos Acá estamos com a segunda partida En el frame Espero... Estão com as perdi Não se me arreglar! Não, não, não. Não, não, não fazem mais... É o internet! Não, não, não falo com nada... Não, 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 não me acho mal internet Não, não me, não me arrimaria! Não, não! Eu não pude ver, eu não tenho isso, eu tenho esse 1.000 5 5 Altíssimo, eu tenho aqui Outra volta, eu acho que o menos que eu tenho aqui É 8% Vem lá, eu vou ver 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 Eu me tiro na cabeça e... e... Cogemos este chaleco Não vou tornar nada porque tenho essa fuga Eu posso colocar Não importa E... bueno Cogemos a mochila O mesmo A mochila Para o colegio Olha que coisa... Ah, é a cagada que estava recém, credo Não, não, não É a mesma coisa Deixa eu deixar Bem, eu vou deixar um pouco de vida Tenho um pouco Mas eu tenho outra mochila Porque esta já terminou o espaço Seguem no canal de minha mamãe, o Misty Forza Usube... Momos E bem... Bem... Vamos... Vamos... A ocultar... Um pouco... Para cá Aí está... Encontrei... Encontrei... Está... Eu vou mostrar um... Um... ... Um... Um... É um... Aí está o burro, o burro Busquemola e matemola Aí encontrei, aí la vi, aí la vi Ih, se la puse Tava Aí, Léon Não, não, não come Não, não come